Oração a Santo Antônio para pedir uma graça Lembrai-vos, ó grande Santo Antônio, que o erro, a morte, as calamidades, o demônio, as doenças contagiosas, fogem por vossa intercessão. Por vós, os doentes recobram a saúde. O mar se acalma. As cadeias dos cativos quebram-se. Os estropiados recobram os membros. As coisas perdidas voltam a seus donos. Os jovens e os velhos que a vós recorrem são sempre ouvidos. Os perigos e as necessidades desaparecem. Cheio de confiança, dirijo-me a vós. Mostrai hoje o vosso poder e obtende-me a graça que desejo. Assim seja. Amém. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. Amém. 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 Obrigado.